E aí galera, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Luciana, ao meu lado a nossa intérprete Williane. Hoje a nossa aula está muito interessante e traz como título identificando perímetro e área de figuras. Vamos começar porque tem muita coisa para você aprender conosco hoje. Nós vamos começar essa videoaula, como já disse para vocês, estudando perímetro e área de figuras. Você já ouviu falar disso? Conhece essas expressões? Fica tranquilo que vamos achar uma maneira bem tranquila de você entender. Para começar, perímetro é a medida do contorno de uma figura. Para você entender melhor o que nós estamos falando, eu vou exemplificar. Quero que você pegue um pedaço de barbante e faça o contorno de um caderno. Marque esse tamanho ou corte o pedaço do barbante. Depois é só você medir com uma régua o tamanho do fio. Esse será o perímetro do caderno. Agora ficou melhor de compreender, não ficou? E área? Você já entendeu o que é área? Área é a medida de uma superfície de uma superfície, como está apresentada na figura. Veja, essa é a área deste polígono. Por exemplo, o campo de futebol. No exemplo que você vai ver, ele está demarcado com várias linhas. A maior é a área total, mas temos também a grande área, a pequena área e a área central. Veja, essa é a área total e dentro as outras áreas que fomos citando. A unidade de medida mais utilizada para expressar a área é um metro quadrado. E para áreas menores, usamos o centímetro quadrado. Foi padronizada essa medida utilizando um quadrado, cujos lados medem um metro. Então, a área desse quadrado é um metro quadrado, certo? E para saber determinada área, é como se eu preenchesse o local todinho com vários quadrados de um metro. E depois eu contasse quantos quadrados foram utilizados nessa área total. Eu quero agora que você me ajude para compreender melhor utilizando uma malha quadriculada. Imagine que cada lado tenha um metro. Veja. Agora nós vamos calcular o perímetro dessa área de um retângulo. Veja aqui. Esse retângulo possui 4 metros em suas laterais e 3 metros nas suas outras duas laterais. O perímetro dessa área será 4 mais 3 mais 4 mais 3. Lembrando que o perímetro é a medida do contorno dessa figura, totalizando 14 metros. A área é só contar quantos quadradinhos estão pintados. Lembrando que cada quadrinho tem um metro quadrado tem um metro quadrado. Portanto, o retângulo apresentado possui uma área de 12 metros. Mas agora, explicar com a teoria é uma coisa. Que tal se a gente aprendesse na prática? Vamos ver ainda com uma figura qualquer. Olha só. Eu estou somando cada pedaço que vai me dar a soma total desse contorno da figura que está apresentada no slide. Se você quiser, depois você pode pegar todos os números e somar para conferir a resposta. O nosso perímetro é 48 metros. E a área? A área basta que eu some os quadradinhos pintados. Aqui em cima, tenho 10, 12, mais 12 e 30. Me dando o total de 64 metros quadrados dessa figura. Quero agora te chamar para juntos construirmos uma figura na malha quadriculada. Você pode tentar fazer isso na sua casa. Se você pegar uma folha quadriculada, quero que você siga os comandos que eu vou apresentar e construa da mesma forma a figura a partir de agora. Nosso desenho vai se formar apertando as teclas na seguinte sequência. Vamos lá? O primeiro comando para construirmos a nossa figura é 3 linhas para cima. Em seguida, 1 linha para a direita, 1 para baixo, 3 para a direita, 4 para baixo, 3 para a esquerda, 2 para cima e 1 para a esquerda. Pronto! A nossa figura está formada. Agora é com você. Quero que você descubra o perímetro e a área dessa figura. Tenho certeza que você vai conseguir. Lembrando que cada quadrinho desse tem 1 metro, certo? Bom, a nossa aula de hoje relacionada ao conteúdo de perímetro e área já foi apresentada. Mas ainda não acabou. Temos mais coisas interessantes para aprender. E agora vamos falar sobre a unidade de medida. Observe essa cena. Esse é um termômetro. Está medindo a temperatura de alguém. Mas esse número que está sendo apresentado aqui também tem relação com o outro conteúdo da matemática. Nós vamos falar sobre os números decimais. Veja que na imagem o número apresentado é 38,75. Esse é um número decimal. Você se lembra que os números decimais são compostos por uma parte inteira e outra parte decimal separados por vírgula, certo? Nesse caso, 38 inteiros e 75 centésimos. Agora, vamos testar os nossos conhecimentos relacionados com esse conteúdo através da prática. Resolvendo algumas situações, problemas. Então, me ajude a ler. Paulo tem 367,25 reais. E Ana tem 175,50 reais a mais que Paulo. Eu quero saber quanto de dinheiro os dois têm juntos. Mas para saber qual o valor que eles têm juntos, eu preciso primeiro descobrir o valor que Ana tem. Ana não tem 175,50. Ela tem 175,50 a mais que Paulo. Portanto, eu preciso somar o dinheiro de Paulo com o dinheiro de Ana. Veja. 367,25 mais 175,50. Nas adições de números decimais, é importante destacar que, de uma forma simples, a vírgula sempre vai ficar embaixo da vírgula. Porque precisamos respeitar o quadro valor de lugar. Aqui temos a última unidade do número 367 e aqui a última unidade inteira do número 175. Agora, eu vou fazer a adição. 5 mais 0 é 5. 2 mais 5 são 7. Desço a vírgula e continuo agora com a operação da adição dos números inteiros. Da parte inteira desses números. 5 mais 7 é 12. E agora, é importante lembrar que eu não posso descer, colocar o 12 aqui embaixo. Eu permaneço com a unidade 2 e subo a dezena para a casa da dezena. Olha só. Agora, eu vou somar. 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. E, novamente, a soma na casa das dezenas, eu não posso deixar o 4 e o 1. Ficando apenas a dezena 4 e subindo o 1 para a próxima casa da centena. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. Pronto. Agora, eu já tenho a minha resposta. Ana tem 542 reais e 75 centavos. Mas a minha conta não acabou, porque eu quero saber qual a quantidade que Paulo e Ana têm juntos. E o cálculo já está pronto. Então, é muito simples. É só adicionar o dinheiro que Ana tem junto ao dinheiro de Paulo. Me dando o resultado de 910 reais. Certo? Eu tenho certeza que você está entendendo. E caso tenha alguma dúvida, não se perturbe. É só voltar e assistir novamente. Agora, vamos continuar testando um pouquinho daquilo que a gente aprendeu exercitando o nosso cérebro com o raciocínio dos números decimais e nessas operações. Veja agora. A altura de uma casa era de 4,78 metros. Foi construído um segundo andar. E a altura da casa passou a ser de 7,4 metros. De quantos metros a altura inicial da casa foi aumentada? E aí, você sabe me dizer? Vou te ensinar algo importante. Lembra que falamos já várias vezes que precisamos aprender a interpretar? Nesse caso, eu quero saber a diferença entre uma altura e outra. Toda vez que envolve a questão da diferença, eu lembro que eu vou realizar uma subtração. Para saber a altura que foi aumentada, eu só preciso subtrair o valor total que agora a casa possui de altura pelo valor que ela tinha anteriormente, antes da construção do segundo andar. Certo? Então, me acompanhe para a gente descobrir qual é esse valor. Agora, eu tenho uma subtração com números decimais. Lembrando que na adição e na subtração de números decimais, eu faço soma ou subtração de partes inteiras embaixo e soma ou subtração de partes decimais uma embaixo da outra. Então, vamos colocar no nosso quadro valor de lugar. Veja, sete unidades e quatro décimos, menos quatro unidades e setenta e oito centésimos. Ah, você pode me perguntar assim. Uai, professora, mas o número de baixo parece que é maior. Ele parece porque tem mais algarismos. No entanto, a parte inteira dele é menor que a parte inteira do número sete vírgula quatro. Nós temos sete inteiros e no número de baixo quatro inteiros. É por isso que sete vírgula quatro é maior que quatro vírgula setenta e oito. Agora, nós vamos fazer a subtração. Professora, como eu vou subtrair se eu não tenho nenhum número na casa dos centésimos? Nesse caso, eu posso preencher essa casa com o algarismo zero. Não vai mudar o valor do número sete vírgula quatro. Mas, professora, como eu vou subtrair oito de zero? Lembra que eu expliquei para vocês a reserva? Nós vamos usar a mesma ideia, só que agora na subtração. Eu preciso pegar do número quatro dos décimos para entregar para os centésimos. Então, vai ficar assim. Aqui agora, ficaram três décimos e aqui ficou dez centésimos. Certo? Agora já é possível fazer a subtração. Dez menos oito é igual a dois. Três menos sete não dá. De novo, precisaremos pegar na próxima casa da unidade. Sete unidades eu vou transformar em seis unidades, porque eu vou passar uma unidade para a casa dos décimos. Fazendo com que essa casa tenha agora treze décimos, porque uma unidade é o mesmo que dez décimos. Certo? Treze menos sete é seis. Desço a vírgula e seis menos quatro, dois. Pronto! Agora já temos a nossa resposta. A altura da casa que foi aumentada é dois vírgula sessenta e dois metros. Certo? Ainda temos mais uma situação, problema, que eu quero que você me ajude. Você vai aprender agora através da multiplicação de números decimais. Então, leia comigo. Na loja, aqui tem um forno elétrico custa R$ 437,00 a vista ou a prazo em seis parcelas iguais de R$ 83,00 e R$ 85,00. As amigas Kelly e Natália compraram nessa loja. A vista e a prazo, respectivamente. Eu quero saber quanto a mais Natália pagou pelo forno comprando a prazo. Então, eu já sei que o valor que a Kelly pagou foi R$ 437,00, pois ela pagou a vista. Mas eu não sei qual é o valor que a Natália pagou, uma vez que ela dividiu o valor total em seis parcelas de R$ 83,00 e R$ 85,00. Pra que eu saiba a resposta, eu só preciso multiplicar o valor de cada parcela pela quantidade de parcelas. R$ 83,85. Agora, nós temos uma multiplicação com números decimais. E também é bastante tranquila. Eu vou multiplicar o número 6 por todos os números do primeiro fator. Ao final, vou contar quantas casas decimais eu tenho e colocar a vírgula no resultado. Quer ver só? Eu vou multiplicar 6 por 5 centésimos. 6 vezes 5 é 30. Porém, eu não posso colocar o número 30 embaixo. Então, fica o 0 dos centésimos e sobe o 3 dos décimos na próxima casa. Agora, eu vou multiplicar 6 vezes 8 décimos. 6 vezes 8 é 48. Mas eu ainda preciso adicionar os 3 décimos que vieram pra cá da multiplicação anterior. 6 vezes 8,00 e R$ 48,00 mais 3,00 e R$ 51,00. Fica o 1 da casa dos décimos e sobe o 5 da casa da unidade. Multiplico 6 vezes 3. Por fim, 6 vezes 8,00 e R$ 48,00 mais 2. Agora que a multiplicação acabou, eu desço os dois números. Desço o 5 e desço o 0. Vou contar as duas casas decimais e colocar a vírgula. Lembrando que sempre eu conto da direita para a esquerda. Pronto! Essa é a minha resposta. Natália pagou R$ 503,10 pelo forno. Para eu entender a diferença do preço à vista pago por Kelly, eu só preciso pegar o valor total que Natália pagou e subtrair do valor total que a Kelly pagou. Me dando o resultado de R$ 66,10. Quando o 0 está à esquerda do número, ele não tem valor. É por isso que eu não preciso escrevê-lo. Certo? E agora é hora de refletirmos de forma prática. Em nosso dia a dia, nos deparamos com muitos números decimais. Dinheiro com centavos, peso de produto e várias outras coisas. Quero que você perceba com quais tipos de números decimais você mais se depara e tente fazer cálculos com eles mentalmente. Exercite o seu cérebro. Teste todos os conhecimentos que nós adquirimos na nossa videoaula hoje. Combinado? E antes de encerrar, você já sabe. Temos as atividades no portal Conexão Escola. Mais uma vez, eu te digo. É muito importante você realizar essas atividades. Isso possibilita que você amplie os seus conhecimentos e teste, verificando aquilo que você aprendeu e aquilo que você ainda precisa ampliar. Caso você tenha dúvidas, retorne ao portal e retorne à nossa videoaula. Assista novamente e tente fazer os exercícios. Combinado? Foi muito bom estar com você mais uma vez. Para mim, é um prazer te receber aqui. Eu te espero até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau! Um beijo e tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!